Nosso decore hoje traz um projeto super bacana da arquiteta Juliana Marcato. Um apartamento integrado, num espaço de 60 metros quadrados. E aí que o nosso decore, junto com a Juliana, vai trazer muitas dicas de como é importante ter um bom projeto. Com o oferecimento de Castelo Móveis e Decorações, que traz toda a mobília desse apartamento, de forma maravilhosa, como sempre. Eu tô aqui com a Juliana, um prazer te receber. Prazer é meu. Querida. Seja bem-vinda ao nosso projeto. Obrigada, meu amor. A gente vê aqui, primeiro, o seu bom gosto. Meus parabéns. Viu um projeto muito bacana, um projeto muito bonito, que traz aí uma integração. E a gente vê como é importante um projeto. Um bom projeto. Um bom projeto, tudo é possível. Sim, com certeza. A ideia aqui sempre foi receber bastante gente. Então, mesmo a gente tendo um apartamento que não é tão grande, a gente sempre pensou o máximo de espaço que a gente conseguiria pra receber visita, receber amigos e família. Então, a gente pensou na integração dos espaços e pra trazer o aconchego também. Bom, vamos, então, primeiro falar de projeto. Depois a gente vai falar de mobília, de paleta de cor, pra entender como que você conseguiu esse resultado final, que ficou maravilhoso. A ideia do projeto, no que diz respeito a painéis, a paleta de cor, como é que foi? Ó, nós pensamos muito no aconchego e na integração dos espaços. Então, desde sempre, a gente quis esses ambientes integrados, a sala com a sala de jantar e a varanda, pra conseguir receber e ter todos os espaços no mesmo ambiente, praticamente. Aí, o ponto forte do projeto é esse sofá. A gente escolheu o sofá-ilha pra não causar essa divisão entre um espaço e outro, ficar ali o sofá de costas. Então, o sofá-ilha é o ponto forte, ele faz toda a diferença aqui no projeto. E a gente queria também essa questão da madeira. Então, bastante móveis em madeira, os painéis e os tons claros. A gente escolheu a madeira, porque ela traz esse aconchego e a gente também usou ela pra dar essa continuidade dos ambientes. Então, desde o painel até a sala de jantar e também na área gourmet, a gente usou o mesmo tom de madeira pra dar essa continuidade visual no ambiente. Essa dica é super importante pra você que quer dar continuidade no espaço. Então, fica a dica aí da nossa arquiteta Juliana Marcato. Use o mesmo material que, dessa forma, você vai ampliar o seu espaço. Agora, eu vi que você conseguiu compor as cores da mobília. Esse jogo que você colocou dessas mesinhas orgânicas lindas da Castelo, que eu até já vi lá em outras cores. Junto a essas banquetas que você trouxe num tom pastel, na cadeira você também colocou cor. Fala um pouco, porque pras pessoas é muito difícil essa coisa de trazer cores. E você trouxe de uma maneira fantástica isso. O segredo é assim, a gente gosta bastante de tons claros e neutros, mas também muito de cor. Então, a base do apartamento, ela é toda neutra. O sofá claro, os armários claros. E aí, a gente trouxe pontos de cor na parte da decoração. Nos puffs, nas cadeiras, nos quadros, almofadas, vasos. Então, a gente consegue um apartamento alegre e colorido, mas com uma base neutra. Porque aí também é um apartamento, né? Então, a ideia é que essa decoração dure, que os móveis durem. Então, a gente fazendo assim, a gente consegue sempre ir renovando a decoração, mas mantendo a base. Agora, nós vamos falar daquele cantinho ali, lindo, que eu vi que você colocou uma poltrona maravilhosa. Eu até cheguei, eu já vi ela na Castelo em outra cor. E uma das coisas que eu achei interessante é que tem muitos itens aqui, que eu já vi na loja em outras cores. Eu falei, essa menina é ousada, ela mudou tudo. E é uma dificuldade, né? Porque é difícil isso. Agora, vamos falar desse cantinho. Ficou maravilhoso, charmoso, e você compôs ele de forma única. Eu sou suspeita que é meu canto preferido da casa, esse daqui. Essa poltrona foi paixão à primeira vista. Então, quando eu vi ela na madeira com o buclê clarinho, eu fiquei apaixonada. E os quadros, a hora que eu vi os quadros, eu pensei exatamente aonde colocar. Então, eu montei esse cantinho, que é um lugar integrado com a sala, e que ficou super aconchigante e um charme. E essa mesa de jantar, como é que foi a escolha dela? A mesa, por ser logo aqui na entrada, uma preocupação nossa foi o pé dela. Pra gente não ocupar tanto espaço, ela ser com o tampo num tamanho confortável pra seis cadeiras, mas o pé não bloquear a passagem e não atrapalhar as cadeiras. Então, o ponto de partida foi o pé da mesa. E daí a gente escolheu as cadeiras confortáveis e com esses pezinhos em dourado, combinando com o restante da decoração, então o pendente, esses detalhes que a gente tem em dourado aqui também, e compuseram perfeito com a mesa. Nossa, gente, ficou maravilhosa. Adorei. É um tampo, é uma laca com vidro? Uma laca com vidro, que é a melhor opção pra tampo de mesa, porque não aparece a sujeira e o vidro protege a laca, então fica perfeito e fica clarinho, assim, fica, dá, e os tons claros também ampliam mais o ambiente, que foi uma coisa que a gente pensou. Então, ela dá essa leveza pra mesa. Ficou maravilhoso. E ficou composto com esse nicho que você montou, ficou muito lindo. Esse nicho que você fez, ele é um porcelanato? Ele é MDF. O quê? Aqui é o choque do apartamento, porque ele é MDF. Gente, ficou perfeito. E ele é perfeito. O MDF é super bonito. Que legal. A gente pensou também, porque a gente tem esse porcelanato, esse acabamento em porcelanato, na cozinha, que é integrada. Então, a gente trouxe pra cá pra fazer um link, mas aqui é MDF. Gente, isso é danada, hein? Bom, você pensou em todos os detalhes, porque eu vi que ali, onde tem a churrasqueira, atrás, tem duas banquetas maravilhosas. Até a banqueta, ali da área gourmet, digamos assim, você escolheu bem escolhido. É castelo também? É castelo também. Ali é a alma da casa, né? A gente gosta muito de receber, como eu disse. Então, ali é o ambiente que mais é usado da casa. E a gente escolheu as banquetas, além de lindas, elas são super confortáveis. Então, a gente pensou muito nisso, de além dela estar bonita, compondo o ambiente, ela tinha que ser confortável. E por ela não ter encosto, pelo espaço ali que a gente tem, a gente pensou ela, assim, a melhor opção que a gente tinha. E ela é uma unanimidade. Todo mundo ama e chega e vai sentar nas banquetas. Nossa, eu amei. Amei tudo. Que bom. É, como eu acabei de fazer minha casa no Magia da Obra, tudo pra castelo, hoje eu descobri que faltou uma coisinha, que são aquelas banquetas. As banquetas. Maravilhosa. Querida, você tá de parabéns. Parabéns pelo apartamento, pelo projeto, pelo seu bom gosto. Você realmente trouxe um ambiente harmonioso, um ambiente lindo e confortável. Obrigada. Muito obrigada. A Juliana fez excelentes escolhas, tanto com os móveis, quanto também com as decorações, com os quadros, os complementos. São peças que, além de esteticamente maravilhosas, elas conseguem unir o design, o aconchego, o conforto e a funcionalidade juntamente com a praticidade. Então, a sala de jantar, a mesa, vocês conseguem encomendar em outros tamanhos, outras medidas e outros acabamentos também. A cadeira, o pé dourado, dá pra encomendar tanto no prata, quanto no preto, até na madeira e o tecido também a gente consegue trocar. O sofá-ilha, conseguimos também modular da melhor maneira, da maneira como se encaixa e se adequa melhor ao seu ambiente. O puff a gente muda de lugar, muda de lado. Os braços, os tamanhos, aqui a Juliana optou num tecido bem clarinho, mas a gente tem outras opções de cores e revestimentos que vocês conseguem encontrar também na Castelo Móveis Decorações. Além das mesas de centro, dos puffs, da poltrona lapa, que é uma peça assinada e a gente também consegue encomendar em outras cores, tanto na madeira quanto na laca. Enfim, foram escolhas muito felizes que valorizou ainda mais o apartamento, a estrutura que já era belíssima. Então, vou aproveitar pra fazer o convite pra vocês irem pessoalmente até a loja, conferirem tudo isso e muito mais. A gente tá localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.